Abre o paredão que a porrada é segura, meu irmão! O rei da pisadinha O rei da pisadinha Um abraço para o nosso amigo William, que tá gravando o nosso primeiro CT pela gravadora Nasa Music Ela me pede me pedindo pra voltar, na minha vovô que ela não pode mais entrar Ela me pede me pedindo pra voltar, na minha vovô que ela não pode mais entrar Vou sair de carro novo acompanhado de gatinha, vou passar na casa dela, dar uma risadinha E quer beber? Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora E quando eu toco esse suping é pra ninguém ficar parado, quero ver você aprender De novo o sumingado É na batida do Fandanga, é no samba do Vaneirão Com o Nelson Nascimento que balança a multidão É na batida do Fandanga, é no samba do Vaneirão Com o Nelson Nascimento que balança a multidão E quer beber? Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora E quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora Ela me pede me pedindo pra voltar Na minha vovuca ela não pode mais entrar Ela me pede me pedindo pra voltar Na minha vovuca ela não pode mais entrar Vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Vou passar na casa dela, dar uma risadinha Vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Vou passar na casa dela, dar uma risadinha e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora